Lançado em 2022, o passe livre do trabalhador permite que trabalhadores façam até 8 viagens diárias por mês e garante economia de 20% para os empregadores. R$ 180 é o custo dessa assinatura de 30 dias. Então realmente é um benefício muito grande, tanto o empresário ganha, como o nosso colaborador que tem adesão desse tema também vai ganhar, porque 8 viagens não só durante o dia útil, mas também sábado, domingo e feriado. O programa venceu a primeira edição do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, um concurso nacional que reuniu 227 iniciativas públicas e privadas de boas práticas em mobilidade urbana. O prefeito Rogério Cruz recebeu o troféu na manhã desta quarta-feira. Goiânia ganhou esse prêmio, então fico feliz de poder estar participando e poder apresentar esse sistema que hoje temos em Goiânia e região metropolitana em outras cidades. A empresa que ainda não aderiu ao passe livre do trabalhador pode fazer isso agora mesmo, pela internet. Entre no site citypass.com.br, você pode fazer o cadastro e adesão da sua empresa, depois cadastra todos os colaboradores. Esse investimento, esse cadastro, essa adesão não tem custo, você recebe seu cartão, o seu colaborador e começa a utilizar rapidamente com todo o serviço. Então, muito simples, muito prático, é só entrar no site citypass.com.br e fazer a sua adesão. Rogério Cruz ressaltou que a prefeitura vem adotando uma série de medidas em prol do usuário do transporte coletivo, como o congelamento da tarifa. Desde 2019 há um congelamento de 4,30 na tarifa do transporte urbano e de lá para cá tivemos a questão da pandemia. Em 2020, quando assumimos a prefeitura, fizemos uma conversa, tivemos uma conversa muito importante com o pessoal representante do transporte público, que é a SETE. Chamei o nosso presidente da CMTC para que fizesse o levantamento, um estudo, para que um novo sistema de transporte público fosse implantado para Goiânia e região metropolitana. Claro que tivemos que envolver outras prefeituras, o governo do estado, e havendo um acordo, esse acordo deu certo. A gestão também atua em outras frentes, para melhorar a mobilidade na capital. A questão do semáforo inteligente, já estamos aí trabalhando com todo o processo, os radares inteligentes também, que traz segurança para as nossas vias, como também as câmaras de segurança na nossa cidade. Tudo isso são investimentos que a prefeitura está preparando para fazer, para que o cidadão, além de sentir segurança nas ruas, também tenha segurança no trânsito.